O que é arte? Derivada do latim a palavra em ação, denota habilidade, jeito, aptidão. Arte é a capacidade de pôr em prática uma ideia. É produção cultural e é práctico social de toda a humanidade. Realizamos esse primeiro ciclo inicial das sete feiras regionais do Artesanato da Bahia. As sete feiras se comprovaram um sucesso, se integraram bem a cada uma das cidades e contribuíram também na articulação de artesãos e artesãs nos territórios da Bahia. E onde a gente passou, deixou uma semente de uma continuidade de trabalho. Estou vendendo sim, graças a Deus. Cheguei, fui bem recebida, tudo bem organizado. Comprei muita coisa, muita coisa maravilhosa. Estou aqui, apaixonada. Além disso, gerou importante fluxo de vendas, impactando positivamente na geração de trabalho e renda para o segmento de artesanato. Um instrumento não só de firmar a cultura baiana, mas também gerando emprego e renda e melhoria das condições de vida para o povo baiano. Foi maravilhoso e venderam bastante, graças a Deus. Muito feliz, muito gratificante de estar nesse espaço maravilhoso. Obrigado, por outside. Obrigada, obrigada, obrigada.